O que eu vejo muito hoje, a pessoa pergunta muito pra mim assim, Viagem, qual a melhor forma de se preparar dias antes da entrevista do Exame Psicológico da PM? Eu vou falar assim, primeiro ponto, evite qualquer tipo de discussão, seja com a esposa, com o vizinho, com alguém da mercearia, do mercado, é zen, totalmente zen. Ah, mas eu tô com ansiedade, o que eu posso fazer? Atividade física, faça um planejamento diário, ocupe o seu dia. Meditação, pega lá antes da sua entrevista, todos os dias, cinco minutos de meditação, vai te ajudar muito. Paz, ah, eu sou casado, meu marido, minha esposa, meu namorado, minha namorada, sem discussões, tá certo, você tá certo, você tá certo, é isso, é zen, totalmente zen. Se você é casado, se você tem relacionamento, meu, marca pra ver um filme. Às vezes o pessoal fala assim, ah, eu quero alguma coisa pra me motivar. Não assista, por exemplo, o filme Tropa de Elite, que você vai chegar lá na entrevista achando que é o Capitão Nascimento, e vai bater na porra da mesa, e vai dar merda. Ou vai dar merda, ou você pode virar uma lenda na polícia, né? Você fala assim, já chega lá com agressividade alta, é isso, acontece. Aí o avaliador chega pra testar como é que você tá, dá um tapa na mesa, você fica nervoso, já dá outro tapa na cara dele. Puts, o que que aconteceu agora? Você virou uma lenda na polícia, você vai virar uma lenda, mas você vai reprovar, isso pode acontecer. Então assim, fique bem tranquilo, relaxado, relaxado, sem estresse, tá bom? Então leva isso pra você, a melhor coisa que tem que fazer é isso. Não tem muito o que falar, tá bom? Fechou?